Nenhum azul do mar Contigo, contigo eu sou um sonhador Chego a ver estrelas nessa imensidão Quando consigo navegar seu coração E pego carona nessa onda que varreu O meu destino nessa luz, nessa paz Que me reduz, o seu prazer me satisfaz Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo, não deixo o sonho se perder Não sei matar, só sei amar você Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Contigo eu sou um sonhador Chego a ver estrelas nessa imensidão Quando consigo navegar seu coração E pego carona nessa onda que varreu O meu destino nessa imensidão O meu destino nessa luz, nessa paz Que me seduz, o seu prazer me satisfaz Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo, não deixo o sonho se perder Não sei nadar, não sei nadar Só sei amar, só sei amar você Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer Não sei nadar, só sei amar você Eu tenho medo que o nosso sol não venha amanhecer O que é isso?